É sempre uma valorização desses espaços públicos, dessas comunidades, são comunidades delas, a maioria das comunidades pobres, são pequenas praças, mas lá tem a mesa do dominó, lá tem o brinquedo das crianças, lá as pessoas se encontram no final de tarde, então manter isso de forma adequada, bonita, com qualidade, é um compromisso com a cidade e com as pessoas. É um investimento que a gente está fazendo, reafirmando o compromisso com a cidade, de forma a fazer isso democraticamente, então não é só os grandes espaços, não é só o Parque da Jaqueira, o Parque de Apicurcos, o Parque 13 de Maio, você na cidade inteira, em quase todos os bairros, você tem praças que precisam ter dentro do seu padrão de referência, do seu tamanho, qualidade, para que as pessoas possam usar aquele espaço como prazer e também com uma convivência social.